Olá Eliseu, um grande abraço a você. Olha, muito obrigado, viu, você trabalhou bastante, foi esforçado, ajudou a organizar o Podemos do Paraná, especialmente na região dos Campos Gerais. Eu quero desejar a todos vocês, do Ponta Grossa, dos Campos Gerais, do Paraná de modo geral, um Feliz Natal. Este foi o ano da limpeza que está chegando ao final. Preparatório para o ano da mudança, que será 2018. O Brasil precisa mudar e vai mudar, se Deus quiser. E eu quero desejar a todos vocês que seja um ano maravilhoso para os amigos de Ponta Grossa, dos Campos Gerais e de todo o Paraná. Feliz Natal, ótimo ano novo.